Começa agora o Câmara Notícia na edição de hoje. Casas de festas infantis deverão comprovar que possuem treinamento de primeiros socorros. E você sabia que clientes de bancos podem ter acesso a qualquer agência? E no quadro de saúde, afinal, o sal é um vilão ou não? Isso e muito mais no Câmara Notícia. E um projeto de lei que tramita aqui na Câmara quer obrigar os bufês a comprovarem que possuem treinamento de primeiros socorros. Confira. Os vereadores aprovaram o projeto do vereador Carmo Luiz do PSC, que obriga as casas de festas infantis a comprovar a realização do treinamento por meio de certificado de conclusão do curso de primeiros socorros. Nós temos observado que as crianças correm riscos, principalmente dentro de áreas de festas, elas correm muito, brincam. E o nosso objetivo é que haja um sentido de preservação. De forma que em qualquer tipo de acidente tem alguém próximo que tenha essa capacidade de observar, de ver e talvez dar um primeiro atendimento. O que pode evitar uma série de problemas, como traumas ou até mesmo fatalidades. Na justificativa, o autor argumenta que o treinamento é necessário para aperfeiçoar a segurança oferecida aos clientes que frequentam os bufês. O projeto ainda tramita na casa. E um projeto de lei da Câmara pretende conscientizar os clientes de bancos de que eles podem ter acesso a qualquer agência, mesmo sem ser cliente. O criador do projeto é o vereador Luiz Iabico, que falou sobre os motivos que o levaram a protocolar a lei. Hoje, se você for ao banco, existe uma triagem, uma espécie de funcionário do banco, Banco do Brasil, por exemplo, onde você é abordado perguntando o que você vai fazer no caixa. Aí, se você for fazer um depósito, eles mandam para o caixa eletrônico. Se você for pagar uma conta, manda para a casa lotérica. A partir dessa lei, desses cartais, você pode chegar no banco e dizer, eu quero ir ao caixa sim, para fazer o depósito, fazer uma transferência, até tirar o extrato. Coisa que hoje eles não deixam fazer, a não ser que você seja cliente do banco. O projeto prevê a divulgação através de cartazes na entrada dos bancos para que os usuários façam valer o direito. Mesmo que você não seja cliente do banco, você poderá entrar naquele banco, se aquele banco tiver convênio com aquele pagamento que você quiser fazer dentro do prazo, você poderá. Algo que hoje não pode, sem essa normatização do Conselho Monetário Nacional, onde eles permitem o acesso de clientes e não clientes aos guichês de caixa internos da agência, garantindo esse acesso conforme a resolução 4479 do Conselho Monetário Nacional. Então, essa resolução estava meio que escondida dos bancos, dificultando assim as pessoas terem acesso aos caixas. Com a divulgação deste direito das pessoas, o vereador espera que não ocorram mal entendidos para os usuários, principalmente quando são levados a utilizarem os caixas eletrônicos. Muita senha, muita gente olhando, aquela presca, as filas atrás, os idosos principalmente. Eles preferem ir até o caixa, nem que for um pagamento simples, mas eles preferem até o caixa. E hoje eles não são permitidos a fazer isso, com o objetivo dos bancos de diminuir os funcionários e diminuir os caixas. Então, os bancos sempre buscam lucro e não pensam no conforto do cliente. Sal rosa, sal refinado, sal negro, flor de sal. São tantas opções de sais que na hora de comprar a gente nem sabe qual é o mais saudável. O repórter Michel Amorim entrevistou uma nutricionista essa semana, que explicou cada uma das opções. Confira no quadro Saúde e Bem-Estar. Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar das opções de sais que estão disponíveis nos mercados. Você já ficou confuso com tanta variedade no mercado e não soube escolher a melhor opção para a sua alimentação? Pois é, pensando nisso, nós fomos conversar com uma nutricionista que falou qual é o sal mais recomendado. Então não saia daí, porque o Saúde e Bem-Estar começa agora. LA foi publicado no Diário Oficial de Campinas a inclusão da Semana de Recreação Terapêutica para os pacientes dos hospitais infantis. A celebração será sempre na semana do dia 12 de outubro, em que também se comemora o Dia das Crianças. Já está no ar o programa Momento Saúde sobre métodos contraceptivos. Nessa edição, nós conversamos com o ginecologista Adailton Meira, que explicou todas as opções de anticoncepcionais e ainda respondeu várias dúvidas. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial a Lei sobre o Aleitamento Materno em Campinas. A norma garante o direito das mães a amamentar o bebê em qualquer momento e lugar da cidade. Quando você vai ao mercado à procura de um sal para colocar nos alimentos, existem várias opções. O mais comum é o sal refinado, mas sabia que ele não é a opção mais saudável? Esse sal passa pelo processo de refinamento e nesse processo de refinamento é adicionado aditivos químicos. Ele é um sal mais soltinho, com aparência mais branca, só que ele é um sal pobre em nutrientes, pobre em minerais. A nutricionista falou quais são as opções que temos. O sal light é formado pelo cloreto de sódio e por cloreto de potássio. Então, consequentemente, ele vai conter menos sódio do que o sal refinado. Por isso que é indicado para quem tem problemas de hipertensão. O sal light também passa por refinamento e é pobre em sais minerais. A educadora alimentar deu uma orientação quanto ao uso dele. Tem que ficar atento para quem tem problemas de problema renal. Por conta dessas pessoas não escritarem potássio. Então, o que vai acontecer? Vai dar um acúmulo de potássio no organismo, que a gente chama de hipercalemia, podendo levar a possíveis paradas cardíacas, arritmias. Então, tem que ter uma atenção quanto ao consumo desse sal. Mas, Lilian, existe uma opção que passe por menos processo de refinamento e mantenha as propriedades? O sal marinho, se a gente comparar com o sal refinado, ele é um sal menos processado. Então, ele vai manter a quantidade de minerais, ele vai ter mais minerais do que o sal refinado e do que o sal light. E a gente encontra esse sal na forma moída, forma grossa ou então na forma de flocos. Então, o outro sal que está sendo bem utilizado hoje em dia é o sal rosa, que é o sal do Himalaia. Então, ele é um sal riquíssimo em minerais. A gente encontra mais de 80 minerais negros. E se você acha que acabou? Não. Ainda há mais uma opção de sal. Um outro sal é o sal negro. Esse sal é super recomendado para quem pertence também, por conta do baixo teor de sódio que ele tem. O inconveniente é que as pessoas não conseguem estar introduzindo ele também na alimentação por conta do sabor. Então, como ele contém enxofre nessa composição, ele tem um sabor não tão agradável ao paladar de todos. Com tanta opção, qual é o mais indicado? Eu indico aí o sal do Himalaia, que é o sal rosa, por ele não passar pelo processo de refinamento, contém inúmeros minerais e o gosto é agradável também. Mas ele não tem um preço tão acessível nos mercados e segue a orientação da nutricionista. Então, a minha dica é utilizar o sal rosa, o sal do Himalaia, em preparações como, ah, para adicionar uma palada, uma carne ou até em um legume. E daí, nas demais preparações, que às vezes a gente acaba utilizando um pouquinho mais de sal, utilizar um sal marinho moído, que daí também, lembra que eu falei, ele preserva a quantidade dos minerais e ele não passa pelo refinamento. Então, é uma opção. Nunca é demais alertar. Cuidado com o uso excessivo do sal nos alimentos. A gente fica por aqui e até a próxima semana. E a seguir, dicas para o fim de semana no Agenda Cultural. E como era de se esperar, a torcida brasileira está dando um verdadeiro show nas Paralimpíadas Rio 2016. Veja mais informações com a repórter Ana Brasil. É indiscutível a importância da participação da torcida brasileira em estádios de futebol. Chamada com justiça de o décimo segundo jogador, altera placares ao empurrar os times para o ataque, quando as próprias equipes já admitem a derrota. Eu não acredito! Eu não acredito! Era só no futebol? Era. Pretérito imperfeito do verbo ser. Porque agora ela é notícia em todo o mundo por fazer e acontecer em todas as provas da Rio 2016. Nos Jogos Olímpicos, extrapolou. Chegou a tirar a concentração de alguns. Fez homenagens e ajudou equipes inteiras a conquistarem medalhas. Eu não queria estar na pele do time adversário com a pressão que a torcida colocava em cima deles. E chegou nas arquibancadas dos Jogos Paralímpicos com a lição de casa feita. Aprendeu a se comportar. Entendeu que, em algumas modalidades, em determinados momentos, para ajudar, é preciso ficar quietinha. Para depois comemorar. E foi publicada no Diário Oficial a lei que torna obrigatório o uso de capacetes nas competições realizadas na cidade. Andar de skate só usando capacete. Essa é a nova lei de autoria da Prefeitura e que foi publicada no Diário Oficial do Município na edição de segunda-feira, dia 22 de agosto. A nova determinação tem o objetivo de reduzir acidentes envolvendo o esporte. Estabelece que os organizadores devem exigir o equipamento em competições e citar o requisito em regulamento e materiais de divulgação. Além disso, determina a instalação de placas informativas com a frase proteja sua vida, skate só com capacete, em locais destinados à prática da atividade. A ideia surgiu através do movimento Sem Trauma, promovido pela professora de filosofia André Wanger, para arrecadação e doação de capacetes na cidade. O filho dela, Michael Braga, sofreu traumatismo crâniano e morreu aos 22 anos, depois de uma queda, enquanto praticava skate sem capacete. Divulgação em massa, porque a maioria das pessoas negligenciam, porque não tem essa informação. Eu, como mãe, não tinha acesso a essa informação. Eu presentei meu filho com o seu primeiro skate aos 11 anos, eu dei skate e não dei o capacete. Quantas vezes eu passeei de bicicleta com os meus filhos sem capacete? Então, a gente não precisa de muito para ver. Está diante dos nossos olhos. Você vai fazer um passeio num parque público, na Lagoa do Taquarau, por exemplo, o número de pessoas passeando ali sem capacete é muito alto. O praticante de trilhas, Victor Padovani, conta que sempre usou equipamentos de proteção, mas foi atropelado perto de casa e, justamente naquele dia, ele não usava capacete. A consequência, na verdade, é uma aprendizada, né? É você não esquecer de usar o capacete, é você olhar para o seu capacete com outra cara, com vontade de usar ele, você tornar o seu capacete alguma coisa que você admira, que você acha bonito e que você queira usar. A idealizadora do Movimento Sem Trauma fala da importância da lei. Ela é mais do que uma lei, né? Ela é uma mudança de opinião. A importância é altamente relevante, porque a gente tem um número muito grande de jovens que são sequelados ou que vêm a óbito decorrente de quedas na prática de esporte de lazer sem equipamento de proteção, sobretudo na cabeça. As mortes por traumatismo correspondem a 10% das mortes de trauma no mundo. O skatista Fábio Brey, que concorda com o André, sobre o papel de conscientização. É muito importante a utilização do equipamento de segurança. Não só necessariamente em campeonatos oficiais, em competições, mas diariamente também. Se você não tem muita experiência, você não consegue andar bem ainda, é sempre bom ter o costume de utilizar os equipamentos de segurança. Ainda de acordo com a lei, a Secretaria Municipal de Esportes fica obrigada a realizar campanhas de conscientização durante a semana do dia 21 de setembro, Dia Mundial do Skate. Vários tipos de músicas para vários gostos. Tem jazz no Sesc e ska na Unicamp. Mais informações você confere na nossa Agenda Cultural. Olá, e seguem as comemorações do mês Carlos Gomes. Nessa quinta, tem concerto de cordas no Teatro do Centro Kennedy, lá no São Bernardo. E na sexta, tem apresentação da Sinfônica Municipal no Castro Mendes. E no sábado, tem missa com recital na Igreja Santa Rita de Cássia, na Nova Campinas. E agora, como sempre, vamos às principais estreias do cinema para esse fim de semana. No embalo da série, que conta a biografia do maior traficante de todos os tempos, chega às telonas a história do agente federal Robert Mazur, que conseguiu se infiltrar no maior cartel de drogas colombiano, usando a identidade de Bob Muzela, um empresário especializado em lavagem de dinheiro. Mazur torna-se amigo de Roberto, homem de confiança de Pablo Escobar, e inicia seu grande plano. A verdadeira história da batalha de um homem contra o maior cartel de drogas do mundo, no filme Conexão Escobar. E chega aos cinemas a animação Mortadelo e Salaminho. Os agentes secretos mais divertidos e atrapalhados do mundo são convocados para uma missão especial. Prender Jimmy, o doidão, um atrevido vilão que acaba de invadir a sede da agência Tia e roubar um documento ultra secreto. A missão se torna ainda mais complicada quando a dupla descobre que outro vilão, Trincaossos, fugiu da prisão e está atrás de Salaminho para se vingar. Começa nesta quinta e segue até o próximo dia 24, a décima edição da Mostra Curta Audiovisual. Serão exibidos mais de 60 curtas, divididos em categorias regional, latina, nacionais e infantis, além de oficinas e palestras para quem pretende se enveredar pela sétima arte. Gostou? Mais informações no site www.mostracurta.arte.br. Um quarteto de cordas chega para realizar mais uma de suas apresentações e é surpreendido por dois palhaços maestros. Muito criativos os desajeitados maestros, começam uma disputa para decidir quem será o grande regente do dia. Música erudita com palhaçada é a mistura oferecida no espetáculo 2x4. É nesta sexta, às três da tarde, e sábado às quatro, no teatro do Césia Moreiras, de graça. Um dos maiores nomes da comédia stand-up atual, Thiago Ventura, segue em temporada do espetáculo Isso é Tudo que Eu Tenho. Em pouco mais de 60 minutos, Ventura apresenta um show de comédia stand-up, no qual conta histórias, relata fatos e faz observações hilariantes de acontecimentos da sua infância, o relacionamento com a mãe e amigos do bairro. É nesse sábado, às seis e meia da tarde, no Teatro Iguatemi. Na sexta-feira, tem rock brasileiro em dose dupla na Casa Rock. As bandas Gangsters e Efeito Federal dividem o palco a partir das seis da tarde. Lembrando que a Casa Rock fica na rua... Música E no próximo domingo, dia 18 de setembro, ocorre mais uma edição do Passe Lazer em Campinas. A tarifa do transporte público coletivo custa metade do preço, ou seja, R$ 1,90. O Passe Lazer é aceito para pagamento com cartão do Bilhete Único Comum, mas lembrando que não vale para pagamento com os cartões do Bilhete Único Escolar, Universitário, Vale Transporte, Idoso, Gratuito e aquele bilhete de duas viagens. E para mais informações, pelo telefone 3772 1517. E com este recado, a gente encerra mais essa edição do Câmara Notícia. Até a próxima! Até! Música Música